O consumo de uma, duas, três bananas por dia, por quatro semanas, reduziu a glicemia e ainda melhorou o colesterol. O consumo de apenas uma bananinha por dia, por 60 dias, melhorou a flora intestinal e reduziu o inchaço abdominal. A banana ainda, por ser muito rica em triptofano, um aminoácido precursor de serotonina, o hormônio do prazer é associada à redução de ansiedade, de depressão, de insônia, sendo uma ótima opção para muita gente que precisa. A banana ainda tem um teor de ferro significativo, precursor de hemoglobina, sendo indicado para você que está buscando reduzir o risco de anemia. A banana ainda, ela controla a pressão arterial, muito rica em potássio e baixa em sódio, excelente para indivíduos hipertensos. Vale destacar que em indivíduos com prisão de ventre, constipação, a banana também tem muitas fibras e vai ajudar com que você forme melhor o seu bolo fecal e mais facilmente consiga eliminar. Além de reduzir azia, úlceras, a banana tem um alto teor antiácido para o seu organismo, facilitando com que as dores no estômago, por exemplo, deixem de acontecer. E ainda tem substâncias com capacidade anti-inflamatórias para articulações. É excelente para reumatismo e ainda tem efeito de melhora da imunidade, reduzindo sintomas como tosse, bronquite e outros que estão associados a quadros de gripe. Então, permita-se a ter pelo menos uma bananinha no seu dia a dia, pois os benefícios da banana são verdadeiras maravilhas!